Bom dia, boa tarde, boa noite, Sistuano. Muito bem com vocês, pessoal. Eu espero que sim, professor David, que vamos iniciar mais uma aula de português. Vamos dar continuidade aos estudos da interpretação textual. Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que vocês estejam tendo uma ótima semana. Hoje, nós vamos dar início a um assunto muito legal sobre a interpretação textual, que é os tipos textuais. Tem certeza que vocês já devem ter estudado sobre isso. A gente já estudou sobre gêneros textuais. Inclusive, nós temos a nossa disciplina de gêneros textuais, onde nós falamos sobre os gêneros. O mito, a história, a história em quadrinho, a lenda, a ideologia, enfim. A gente trabalha com todos os gêneros textuais. Beleza? Então, nessa aula, a gente também vai trabalhar sobre os gêneros textuais. Porém, a gente vai estudar os tipos textuais. Professor, como assim os tipos textuais? O que isso quer dizer? Além dos gêneros, pessoal, como a gente já viu, os tipos textuais possuem características. Eles possuem características internas. Nós precisamos entender, para que possamos entender mais sobre aquele gênero. Beleza? Então, a gente tem aqui no nosso livro um capítulo, é uma página que fala exatamente sobre esses tipos textuais. Está no capítulo 3, está bom? Na página 144. Então, eu vou pedir que vocês abram aí, no livro de vocês, no livro de produção, página 133, 144, perdão. Página 144. Vocês vão acompanhar a leitura comigo. Enquanto vocês estão abrindo vocês, eu vou aproveitar e colocar o cabeçalho. Mas lembrando que é o livro de português, livro grosso, está bom? Na página 144. Por favor, por favor, por favor, por favor. E aí Eu vou compartilhar aqui com vocês, no meu livro, para que vocês possam acompanhar comigo daí, tá bom? Tá bom. Bom, pessoal, então, Acompanhe comigo a leitura. Não é necessário nos aprofundar muito em estudos teóricos para percebermos que, no nosso dia a dia, estamos cercados de textos. Eles estão por toda parte, transmitindo informações, influenciando nosso comportamento, repassando histórias, oferecendo produtos, expressando sentimentos, etc. Com um pouco mais de atenção, vemos que agrupamos vários textos em torno de um nome. Digamos como essa relação é fundamental para a nossa vida, seja na escola, seja em casa, seja na rua, seja no futuro. Refletindo um pouco sobre os textos que lemos nesse capítulo, por exemplo, dissemos que as lágrimas de Potira e a perigosa Iara são textos classificados como mitos. Como vimos, os mitos apresentam algumas características estáveis, por exemplo, são textos que refletem a cultura de um povo. Apresentam personagens mágicos, como Potira, Itajibá e Iara, fazem parte do nosso imaginário popular. Ao lermos um texto que apresenta essas características, podemos dizer automaticamente que se trata de um mito. Assim, classificamos inúmeros textos como mitos, os dois trabalhos de Hércules, a caixa de Pandora, a jornada de Ogum, a origem do mundo, segundo os mundos, e etc. Da mesma forma, quando nos deparamos com um texto cujos personagens são animais, que agem como seres humanos, para nos passar algum ensinamento, podemos dizer que estamos criando nenhuma fábula. Vários textos são classificados como fábulas. A raposa e as uvas, a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, o leão e a raposa, e etc. Só um minuto. Quando você passeia pelas ruas e amelitas da sua cidade, principalmente nos sinais de trânsito, certamente encontra pessoas distribuindo conflitos. Da mesma forma que os mitos e as fábulas, os conflitos também têm suas características, são distribuídos gratuitamente pelas ruas, trazem as ofertas de alguma loja, geralmente são impressas em pequenos papéis, etc. Esses nomes comuns, sob os quais reunimos uma infinidade de textos, são o que chamamos de gêneros textuais. Cada gênero apresenta características específicas, por essa razão, sabemos identificar facilmente vários gêneros. Um rito, uma fábula, um conflito, uma lista de compras, uma lista de bolo, um autor, um recado, um e-mail, uma carta, uma notícia, um poema, um artigo de jornal, etc. Portanto, os gêneros são os textos. Dentro dos textos, os elementos que os compõem se organizam de determinados modos, tanto nas fábulas quanto nos mitos. Encontramos, por exemplo, personagens mágicos que agem. Potira e Tajibá se uniram. O leão exigiu. Em um espaço, na beira do rio, na tribo, no palácio, na caverna, e em um dado tempo. Era uma vez, numa época distante, quando os europeus ainda não haviam chegado, certo dia, etc. De maneira simples, quando encontramos essa estruturação de determinado texto, ou em parte dele, estamos diante de um tipo textual, que é a narração. Os tipos textuais são os modos como os elementos de texto podem se organizar. Beleza, pessoal. Agora que eu já expliquei para vocês, que eu já expliquei para vocês, tá bom? Agora eu vou explicar com as principais palavras para vocês. A gente viu nas salas passadas, como eu já expliquei para vocês, que os gêneros textuais são tipos de textos. Como assim são tipos de textos? São textos com padrões. São textos com padrões. Ou seja, se a gente vai produzir, por exemplo, uma reportagem, a gente tem que seguir aquele padrão. Ou seja, eu preciso ter um título, eu preciso ter uma referência, eu preciso ter a fonte, eu preciso ter a reportagem. Se eu vou produzir um artigo de divulgação científica, eu tenho que ter uma data, eu tenho que ter um título, eu tenho que ter um conteúdo, eu tenho que ter dados, eu tenho que ter estatísticas, eu tenho que ter fatos. Enfim, cada gênero textual, ele possui a sua característica peculiar. Então, se você quiser produzir uma reportagem, você tem que seguir a estrutura da reportagem. Se você quiser produzir um mito, você tem que seguir a estrutura do mito, e por aí vai. Então, você tem que seguir a estrutura de cada gênero de acordo com o que ele propõe. Beleza? Então, muitas pessoas têm dificuldades nos tipos textuais por falar disso. O que eu não entendo é que os tipos textuais, pessoal, eles são baseados nos gêneros textuais. Eles não são exatamente a mesma coisa. Os gêneros textuais são tipos de gênero de textos com padrões, 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 Já os tipos textuais, que é o que a gente tem que ver agora, os tipos textuais, são os modos como os elementos linguísticos de um texto podem se organizar. Ou seja, quais são os elementos linguísticos? As orações, as conjunções, e etc. Tá bom? Aí temos aqui, existem basicamente seis tipos textuais. A gente tem a injunção, a descrição, a narração, o relato, a exposição e a dissertação. De maneira simples, poderíamos defini-los nesse modo. Injunção é o tipo textual que permeia as gêneros em que fazemos alguma ordem. São textos entre o emissor para o coragio e o subreceptor, fazendo com que este adote determinados comportamentos, como ocorre frequentemente nas receitas normais do usuário. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tipos textuais são a forma como os elementos presentes no texto se organizam e o que eles indicam. Tá bom? Essa é a diferença. Então, os tipos textuais estão dentro dos gêneros textuais, tá bom? Então, o total nós temos seis tipos textuais. Nós temos seis tipos textuais. textuais. A gente tem aí a injunção, a gente tem a descrição, a gente tem a narração, a exposição e a argumentação. Então, vão sair seis tipos textuais, tá bom? Injunção, descrição, narração, relato, exposição e argumentação. Beleza? Pronto. Cada um representa um tipo de situação diferente, pessoal. Cada um representa uma coisa diferente. por exemplo, a injunção é a característica de ordem, ou seja, sempre que houver algum tipo de comando, este é um tipo textual injuntivo. Ou seja, pessoal, sempre que alguns personagens do texto, eles adotarem algum determinado comportamento, algum tipo de ordem, tá bom? Esse daí vai ser um tipo de texto injuntivo. Então, normalmente nós encontramos, normalmente, é encontrado em receitas, tutoriais, tutoriais, manuais, etc. Porque é um tipo textual que indica uma ordem para alguma coisa. Como alguma coisa deve funcionar, não é um comando, é um tipo de comando, beleza? Então, esse tipo de comando é realizado através da injunção, beleza? Aí a gente tem aí a descrição, a descrição. A descrição é a característica é a característica definitiva. Seja sempre que houver algum ou seja, ou seja, ou seja, pessoal, sempre que nós encontrarmos alguma característica fazendo descrição de alguma parte do texto, fazendo descrição de alguma coisa, podemos classificar esse texto aí como um texto descritivo, o tipo textual descritivo. A gente encontra o tipo textual descritivo muito em textos informativos, nesses dispositivos, por exemplo, na reportagem, a gente encontra muito, na notícia, a gente encontra esse tipo textual, descrição, fazendo menção aí, porque sempre na notícia o repórter vai tentar descrever ao máximo as características do que está sendo dito ali. Então, ele vai utilizar verbos de descrição, ele vai utilizar adjetivos, ele vai utilizar palavras que vão fazer menção à descrição de alguma coisa, beleza? Pronto. A gente tem aí a narração, que é a característica narrativa do texto, ou seja, aqui eu coloquei sempre que houver, agora eu confio sempre que houver, sempre que houver, a... O tipo textual narrativo é quando uma passagem de narração, quando algum personagem entra o texto e realiza alguma narração, normalmente esses textos aí são textos de história, textuais históricos, onde o narrador ele faz aí, ele conta a situação do personagem. Normalmente a gente encontra esse tipo textual em reportagem, a gente encontra na história, a gente encontra na peça teatral, que a gente estudou, peça de cinema, peça de teatral, na verdade a gente não estudou, a gente vai estudar isso daí, a peça de teatro, tá bom? O roteiro de cinema. Então, normalmente o tipo textual narrativo a gente encontra a peça de teatro, nesse tipo, tá bom? Bom, beleza. Beleza. Está relativa ao texto, ou seja, sempre é a característica relativa do texto, ou seja, sempre que houver algum relato. É semelhante à narrativa, à narração, porém, é baseado em fatos reais, tá bom? Então, é bom que a gente deixe isso bem claro, pessoal. Muita gente confunde a narrativa com o relato, tá? Mas são diferentes. O relato, ele é baseado em fatos reais. Não pode ser um fato fictício, não pode ser um fato que não tem que ser um fato real, tá bom? Então, a gente encontra isso também na reportagem, a gente encontra também na notícia, a gente encontra no artigo de exposição, sem que a gente encontre esse texto textual e mais outros textuais, tá bom? A gente tem aí também, a exposição, é a característica que seja sempre que houver a apresentação. A exposição é a característica de dispositivo, ou seja, sempre que houver apresentação, ou exposição de alguma coisa, ou de alguma informação, tá bom? Sempre que houver aí, pessoal, a exposição de alguma informação, a gente chama aí de tipo textual expositivo, tá bom? É, um tipo textual expositivo, gente, a gente vai expor alguma informação, tá? A gente encontra esse tipo de tipo textual também no gênero textual, jornalístico, notícia, reportagem, porque ele expõe o fato, ele expõe a informação, tá? Então, todo texto que traz a informação para o leitor, ele é um texto informativo, ele é um texto expositivo, tá bom? Então, esse tipo textual, ele é muito importante, pois ele está presente em um dos mais importantes gêneros textuais, que é aquele tipo gênero textual informativo, que visa trazer uma informação relevante à sociedade, tá bom? Muito bem, E agora, por último, pessoal, a gente tem aí o tipo textual, a argumentação, a argumentação, que é a argumentação, pessoal? A argumentação, pessoal, é nesse momento que vocês vão utilizar argumentos para defender um ponto, para defender uma tese, aí vocês vão utilizar a argumentação, beleza? A utilização e a argumentação. a gente vai utilizar aí argumentos para defender um ponto específico, para defender uma perspectiva específica, aí você vai utilizar argumentos fáceis, esses argumentos eles vão ajudar a defender o seu ponto, a defender a sua perspectiva sobre alguma coisa específica. por isso que é importado que vocês nominem esses tipos textuais. Pronto, pessoal. Então, colocamos aqui a nossa anotação sobre todos os tipos textuais, a distinção, a injunção, a narração, o relato de exposição e a argumentação, beleza? São todos os nossos tipos textuais presentes na porta. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai contender essa parte aqui e temos uma atividade que eu não acredito que não era para a gente fazer hoje, porque ainda vou explicar algumas coisas para vocês. Apesar de apresentar os seis tipos textuais separadamente, eles podem aparecer juntos em um mesmo texto. Entretanto, um deles prevalece sobre os demais, indicando a natureza do gênero. Assim, nos homócios dizem que, por exemplo, quando há o predomínio, há o predomínio do tipo textual narrativo, por exemplo, são romances, mas podemos identificar longos trechos tipicamente descritivos, como Irassema, o famoso Leracelo. Já no início desse romance, o autor traz uma frase bastante descritiva, além, muito além daquela terra que ainda zoa a tradição, vai ser Irassema, a virgem dos naves de mel. Ou seja, pessoal, é possível que você utilize vários tipos textuais em um único gênero textual. Isso é possível, professor? Sim, isso é possível, gente. É possível vocês fazerem isso. Não é possível vocês não precisam ficar presos a um único gênero. Não, a um único tipo. E o mesmo texto, no mesmo gênero textual, vocês podem utilizar, por exemplo, a narrativa. Por exemplo, se você for ver um texto jornalístico, você vai encontrar a descrição, você vai encontrar o relato e você vai encontrar a exposição. Porque você vai ver o repórter, o jornalista, ele estará informando alguma coisa, dando uma informação sobre alguma coisa, talvez sobre alguma pessoa, talvez sobre algum fato que o torneio, ele vai descrever aquilo ali, a rua está desse jeito, isso aqui, não, 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 não. O relato, porque por ser algo verdadeiro, tá bom? Por ser alguma coisa, um fato, alguma coisa verídica, tá bom? Por ser algo verídico, a gente tem aí o relato, ele vai relatar o que aconteceu ali, a exposição, porque ele vai trazer a informação, ele vai trazer o seu ponto de vista, perdão, a exigeraumentação, ele vai trazer a informação para o povo, ele vai explanar a informação. Então, a partir do momento que ele traz aquela informação para a sociedade, aquilo ali se torna um texto expositivo, ele vai trazer a informação para o povo, né? Ele vai informando, então, a principal função do texto expositivo é ele trazer a informação para o povo, o parágrafo de exposição intensa é essa função, ele vai trazer a informação à sociedade, tá bom? Então, esses são os tipos textuais, pessoal, lembre-se sempre disso, é possível haver mais de um tipo textual em um grupo gênero. Uma observação, é possível haver mais de um tipo em um grupo gênero. é possível haver mais de um tipo textual em um grupo gênero. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, finalizamos aqui essa parte de tipos textuais, na próxima aula a gente vai responder às atividades do nosso livro e também às atividades, outras atividades aqui presentes, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado de qualquer dúvida, se vocês tiverem, vocês podem me passar, por exemplo. Eu aconselho que vocês já realizem a atividade da página 145, 146 até a página 150. Já para adiantar para que na próxima aula a gente já comece explicando, respondendo junto a vocês, beleza? Eu vou ficar por aqui comprando o texto à disposição de vocês junto a exerção. Bom, gente, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, um bom descanso, espero que vocês façam todas essas informações aqui para o caderno de vocês. Essas informações são extremamente importantes. Fiquem com Deus, gente, em uma semana com o nosso nosso canal e o nosso canal de vocês. Não esqueçam de confiar isso aqui no nosso caderno de vocês e também não esqueçam que o conteúdo da prova já está no QSF, é só vocês conferirem lá no QSF e estudarem. Bom, gente, vejo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigado. 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 Obrigado.